Eu me lembro logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo, vem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo, vem na tua cara Então, volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo, vem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo, vem na tua cara 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 Obrigado.